O Congresso Nacional está esvaziado desde que veio a público a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, de abertura de inquéritos contra oito ministros, 24 senadores e 39 deputados. A maioria são líderes de partidos, além dos presidentes das casas legislativas. Para analisar o que pode acontecer a partir de agora no cenário político nacional, recebemos o professor da Unesp e o historiador Maximiliano Vicente. Max, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. É um prazer sempre estar aqui, né, Larissa? Prazer é nosso. Max, antes da gente falar um pouquinho do contexto de você analisar, só queria que você explicasse, para tirar a dúvida das pessoas, esses 71 políticos, eles não são réus ainda, né? Em que condições eles se tornariam réus? Bom, a pergunta é muito importante e eu acho que pode esclarecer muito o que está acontecendo. Por enquanto, nós tivemos a denúncia contra essas pessoas, ou seja, alguém se pronunciou e falou que efetivamente cometeu um ato ilegal, ilícito, né? Mas é uma fala. A justiça não funciona só com uma fala. Ou seja, agora é importante que as pessoas entendam e que nós tenhamos isso muito claro, que tem que se arrolar as provas, ou seja, se eu disse que te dou 100 mil reais ou te dou mais dinheiro, chegou o momento de você provar como, quando e onde isso aconteceu, ou seja, tem que aparecer em algum lugar. E só depois que você consegue a materialização das provas, é que se instaura um processo já propriamente punitivo, ou seja, pode ser considerada pessoa réu ou não, né, conforme seria decidido, mas no momento atual, então, por enquanto, o que nós temos é a denúncia. Ou seja, alguém falou, agora se vão atrás das provas, depois das provas se entram no rito da justiça. Ou seja, é um processo bastante longo. O processo do Mensalão, entre a apresentação, demorou cerca de cinco anos. A apresentação do inquérito no STF, que é a fase que a gente está agora, né, até as sentenças finais foram cinco anos. Esse deve demorar ainda mais, Max? Eu creio que sim, em função do número de pessoas que estão envolvidas dentro desse processo, né, porque no Mensalão, praticamente, acabou ficando restrito a um único partido, né, no caso PT, e a determinadas pessoas. Então, foi fácil, de alguma forma, o andamento do processo. E veja, quando nós falamos fácil, são cinco anos, né. Então, provavelmente, menos do que isso, não irá acontecer. Porque, embora possa ter, sim, uma pressão social, né, que de alguma forma coloque, acelere o processo, mas, se seguir o rito normal, tradicional, como seguiu no Mensalão, nós temos que nos preparar para um período muito longo para ter um resultado final de todo esse processo. E, ainda, temos que pensar que, no ano que vem, nós teremos eleições, né, o que pode, também, interferir no andamento do processo, não. Muitos deputados poderão ser eleitos, alguns podem ser reeleitos, e, aí, novamente, o rito começa a ter uma outra tramitação. Essa situação, Max, das principais lideranças políticas nacionais, com o foro privilegiado ou não, neste momento, sob investigação, é a prova cabal de que esse sistema político está falido. É uma corrupção institucionalizada entre políticos, entre as principais lideranças do setor econômico, que compram legislação, que ganham licitações, né, com base no repasse de dinheiro para esses políticos. O que mudaria? O que fala-se até em refundar a República no Brasil? O que seria preciso para isso? Uma reforma política daria conta disso? Em quais termos? Bom, é uma pergunta muito complicada, muito difícil. Vamos tentar sintetizar um pouco para ver como que isso funciona. Veja, desde a Constituição de 88, né, então, as campanhas se tornaram muito caras, né, o processo da volta da democracia, então, se eleger custou muito, né, e os fundos partidários ou o dinheiro dos partidos não era suficiente, né, para que se realizassem campanhas perfeitamente estruturadas, né. Bom, diante disso, então, o que se apelou, a forma de se apelar para tentar solucionar esse problema foi pedir dinheiro para a iniciativa privada, né. E aí se iniciou uma relação promíscua, que não é propriamente no governo do PT, mas muito antes já existia, né, e isso foi criando um problema muito grave para o nosso país. Porque, veja, Larissa, no final das contas, o que nos preocupa é que esses políticos não governaram, levando em consideração os interesses da população, e sim interesses particulares, de empresas, de grupos. Com isso, nós tivemos um atraso num processo imenso de reformas que poderiam ter dado crescimento significativo para o país, ou seja, toda a população poderia ter se beneficiado disso. Não aconteceu. E isso o que prova que o sistema está falido, né, ou seja, da forma como que vem sendo feita, embora tenha sido feita algumas reformas na questão do financiamento das campanhas, que nós vivenciamos agora há pouco, mas é insuficiente, né, por quê? Porque o Caixa 2 sempre vai existir, e o que o Caixa 2? Dinheiro ilegal, né, dinheiro que não é contabilizado. Com isso, se cria uma relação promíscua, onde aquele que é beneficiário, no caso o deputado, vai atender os interesses do grupo particular. Eu diria assim que é uma coisa lastimável ouvir a um presidente de uma empresa dizer que comprava medidas provisórias, né, isso que caracteriza a apropriação do dinheiro público para o interesse privado, ou o interesse privado, sendo algo que se sobrepõe ao interesse público. E com isso, quem perdeu fomos todos nós, que pagamos impostos, que temos uma vida decente, que de alguma forma cumprimos o que ela determina, e esperamos um retorno por parte do Estado. Só que o Estado não dá o retorno, e ainda propõe reformas extremadamente complicadas para a população, como a reforma da Previdência, a terceirização, enfim, projetos que vão claramente contra os interesses da população. E benefício de quem? Desses grupos que estão no comando do país. Eles nem têm legitimidade mais para levar adiante essas reformas, né? Você acha que elas devem acontecer ainda? Eu creio que há dois pontos que são muito importantes. Primeiro, é necessário sim as reformas, né? Não sou contra as reformas de forma alguma. Mas não que elas tragam todo o prejuízo em cima dos trabalhadores. Ou seja, se nós falamos que a reforma da Previdência é necessária, por que não se cobra os mais de 800 milhões que os clubes de futebol devem para a Previdência? Antes de você falar, vamos fazer a reforma da Previdência. Por que não se cobra de quem deve? Que são exatamente esse tipo de pessoas. Então, esse é um ponto fundamental. O outro é que esse grupo que está aí não tem legitimidade e corremos o risco de ter uma grande convulsão social uma vez que a população se sente de alguma forma traída por esses deputados e ainda esses deputados vão tentar aprovar medidas contra os interesses da população. Então, eu não sei se há condições políticas de que isso avance. A primeira medida que nós tivemos em função dessa denúncia foi que o presidente do Congresso, no caso, o Maia, lá do Rio de Janeiro, não votasse um projeto de extremada importância para o país, que é a renegociação das dívidas dos Estados, tão importante quanto a Previdência. Então, já cancelou. E olha que é de interesse da maioria dos políticos que estão lá no Congresso. Então, eu creio que pelo menos um atraso significativo vai ter sim todo esse processo das reformas. Embora o presidente diga que são fundamentais. Posso concordar com ele, mas não feitas dentro de um ambiente onde você já encara suspeita de todos. Certo, Max. Muito obrigada por aprofundar essa discussão aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.